Natália, essa autodeclaradora alegre, controladora, dominadora, na apresentação eu percebi que ela olhou duas vezes assim pra baixo e disse que gosta de liderança e poder, fleumática, dominante e influente, só que quando a gente faz, né, que a gente tá falando uma coisa e acaba olhando pra baixo ainda mais as pessoas que estavam ali olhando pra câmera, principalmente quem é pipoca, que não tem essa habilidade, né, não tá acostumado com as câmeras a pessoa tende a ficar muito fixurada, tem que olhar pra câmera e tal, e quando a pessoa olha, ela consegue ainda romper uma barreira racional e demonstrar que ela não tem muita certeza do posicionamento do que ela fala sobre ela mesma ela demonstrou que ela tem muitas dúvidas sobre ela mesma, né, dentro do que ela falou ali, dentro do que ela se apresentou mostrou um pouco de desconforto com aquilo que ela tava vivendo ali, então é um personagem que eu vejo que tem grande chance de ser uma grande de uma planta